E outra coisa também, além de não ter planejamento nenhum pra isso, o que mais teve o problema é que não ter planejamento. Se tem um planejamento que vai acabar com os pedágios, mas as ambulantes, os guinches vão ser feitos de tal forma ou de outra forma, o pior disso é que os pedágios nem finalizados estavam. Nós ontem a tarde colamos adesivos com o pedágio livre ali pras pessoas não pararem. Acho que 10 pessoas queriam pagar a pedágio ali, os estrangeiros que vêm não sabem disso. E aí nós finalizamos ali, finalizamos em São Patrúz, ali também, que também estava sem finalização. Também tinha buracos, nós sentamos os buracos lá, escrito padrão, FIFA também, porque a FIFA chega e fala, a gente quer assim. O Brasil chega lá e fala, ah, então tudo bem, vai ser como a FIFA quer. E aí eu não sei quantos lugares lá e tudo, acho que falta planejamento. E é muito legal te ver os prefeitos aqui em volta, os prefeitos de pantano, os prefeitos de toda uma cidade. Acho que os prefeitos de pantano também estão aqui com a gente, para poder unir essa força, para poder resolver esse problema. Porque não é só a buraqueira, é a sinalização, é a desativação dos pedágios e outra. Ali no pedágio, a gente foi ontem, tinha móveis novos ali dentro, jogados fora. E quem é que pagou isso? Fomos nós, os impostos, a prefeitura, tudo atirado ali, fraudários, coisa que tinha uma estrutura pronta, tudo fora. E outra coisa, caminhões com excesso de peso, também não adianta tu fazer o menor asfalto do mundo, se tu vai ter caminhões com excesso de peso destruindo o asfalto. Se eu não me engano são 30 toneladas, né? Bitrens, 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 esse pessoal de madeira também começou a trazer para cá. É necessário uma fiscalização, o e outro dia que os pontos de pedágio seriam utilizados para isso. Se coloca uma fiscalização e pede-se que os caminhões... Logicamente que com o verão que nós tivemos este ano, ano passado, com o calor intenso, facilita, aumenta a carga e o peso, e logicamente o calor faz com que exista um movimento térmico, fim de asfalto, e aí forma todas essas ondulações. Agora, nós queremos solução para isso. Queremos. Não tem quem responda pela BRC, mas não temos hoje uma resposta. Quem é o responsável? Um balanceiro. A gente imagina que é o Denit o responsável. Então nós queríamos ouvir do Denit o seguinte. Nós damos garantia que a manutenção e a conservação, enquanto não aumentar as obras de duplicação, elas vão ficar a cargo de tal empresa, que será responsável, vai ser como referência, vocês podem meter o telefone da empresa. Aqui fica uma observação aqui, que na 471 a empresa licitada é a Conterra. É a mesma que está aqui. É a mesma que é aqui. E ela deu, eles comprometeram em 15 dias entregar a 471 em condições de trafegar. Porque ela está intrafegável daquele jeito. As pessoas estão passando ali. Gente.